Fala galera, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Hoje tá um dia meio estranho, aconteceu um negócio que eu queria compartilhar com vocês aqui Porque afeta diretamente o canal Até peço desculpas pra vocês por usar o espaço aqui do SBS Que geralmente é tão animado pra dar essa notícia Mas acabou de sair, essa notícia eu li e assim, perdi meu chão, desabou o mundo Porque afeta o canal isso aqui Olha essa notícia aqui Tribunal inglês formado por calvos decide que chamar homem de careca É a série de secos Como é que a gente vai falar de nível de poder aqui no canal agora? Que mundo é esse que a gente vive galera? Que mundo é esse? Como é que a gente vai falar de nível de poder agora aqui no canal? Cavalo Esse é o SBS Perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu que não tem muito gabarito Só não manda pergunta agora de nível Beleza? Porque Vocês viram, agora é crime, não pode mais falar Quem vai olhar suas perguntas? Os links estão aqui na descrição É só entrar aí e deixar sua perguntinha E bora ela tirar essas dúvidas Duvidosas Que mundo é esse? Vamos lá, o chapéu de borracha Se você observar bem, o nome dos almirantes é referente a um animal do zodíaco Que é a cor do seu poder Akainu, vermelho do magma Aokiji, azul do gelo Kizaru, amarelo da luz Então o Ryukyu tem o poder baseado no verde Logo, ele tem o poder baseado na natureza E no atual sistema de almirantes Que tem uma logue, uma paramécia Faltando uma zoã Acho possível a fruta do Green Bull ser uma zoã mítica de Pan O deus grego dos bosques e dos rebanhos Porque gado é igual a touro Pois Pan também gosta de viver rodeado pelas ninfas E o Green Bull demonstrou que só comeria se fosse servido por uma mulher Ó, vamos falar um negócio legal aqui É baseado sim no sistema Eu tô chorando ainda da introdução É baseado sim no zodíaco, tá? Porém temos o tigre roxo Que tem a fruta da gravidade E nada tem a ver com o conceito em si do seu animal Sendo somente uma nomenclatura Temos o porco marrom e o coelho rosa também Que são dois vice-almirantes Que eram pra se tornar almirantes Só que do draft mundial Katara Green Bull e o Ryukyu Então assim, não necessariamente quer dizer Que o animal que representa ali no zodíaco chinês Tem algo a ver com sua fruta Eu gosto mais da linha Vou ser sincero pra vocês E ser algo baseado ali nas teorias da relatividade Temos a luz, a gravidade O Ryukyu poderia ter algo relacionado ao tempo Porque nas representações O tempo é sempre verde Quando você tem jogos ou mesmo animes A aura que é utilizada pra demonstrar o tempo Geralmente é verde Porém pode ser uma zoã Eu acho que o impacto de ser Uma zoã mítica de pan Não é tão grande Porque convenhamos galera Qual de vocês já ouviu falar aqui de pan? Quando você pensa em pan, você pensa em duas coisas Pão, o céu tem pão E Peter Pan Então é uma fruta, um animal Um deus, sei lá Completamente desconhecido Dos panteões da cultura pop Pro Odo utilizar Então não tem esse baque Não vai ter É toda... Tem que ser frutas galera Assim, zoã agora Do nível o que? Nível do Kaido Nível Yamato Desse tipo de baque Animais realmente fantásticos e incríveis E na mitologia grego Com tantos deuses legais Pra se trazer Trazeram um que ninguém conhece Não sei Porque basicamente O deus pan é como se fosse um fauno E ficaria meio caricato Um almirante virando fauno Não ficaria? Mas tudo é possível É One Piece Tá bom? O que vocês acham? Qual vai ser a fruta aí Do almirante Green Bull? Deixa aí nos comentários Ricardo Dias O Garp e o Roger Lutavam de igual pra igual E como o Luffy Uma representação do Roger E o Kobe Do Garp Acha que o Kobe Pode se tornar tão forte Quanto o Luffy A ponto de os dois Lutarem e empatarem Igual As duas figuras lendárias Ao qual representam Eu vou ser sincero pra vocês Se o Kobe ficar No mesmo nível Que o Luffy Esse é o verdadeiro Deus ex-máquina Que não queremos Que aconteça Não tem como Por que o Garp é forte? Primeiro que ele é o D Ele é vô do Luffy Ele tem toda uma história De fundo O Roger também era um D Tem tudo isso Agora o Kobe Ficar no mesmo nível Do Luffy Eu não gostaria Eu queria que ele ficasse Assim forte Poderoso Que ajudasse a luta ali Contra o Barba Negra Sendo uma representação Do que foi aquela luta Lindária Em God Valley Dos dois contra o Zebek O Roger e o Garp Mas É muito cedo Pro Kobe Conseguir Se equiparar ao Luffy Eu acho Que todos vocês Pensam como eu O Kobe Estava indo ali pra ilha De Amazon Lily E quando eu vi aquilo Eu falei Ah não tem como O Kobe capturar A Boa Hancock Nunca A Boa Hancock A gente tá falando Olha o Luffy agora O Luffy acabou De dividir os céus Contra o Kaido Como é que o Kobe Vai fazer Em tão pouco tempo Pra se equiparar Quando o Kobe Tiver com seus 40 anos Tem aquela progressão O personagem vai Ficando mais forte Talvez aí sim Mas agora Nesse ponto Se o outro É colocar o Kobe Dê igual pra igual Com o Luffy Eu não vou gostar não Eu acho que vocês Também não vão curtir Muito não Vinícius Borba O antigo usuário Da Yamiami É o Rox De Zeeback Durante o conflito De God Valley Ele acabou sendo sugado Pela sua própria fruta Assim como Barba Negra Diz que tem Que se controlar Pra que isso não Aconteça com ele E junto com o Zeeback A ilha também foi sugada E atualmente Ele habita Dentro da fruta Que pertence agora Ao Barba Negra Sendo assim Zeeback e Barba Negra Tem um relacionamento Através da fruta Isso possibilita o Barba Negra Ter duas Akumas no Mi Já que em teoria São duas pessoas Já trouxe essa teoria Aqui no canal Mas é o que eu acredito Tá bom Que o Zeeback Talvez fosse o usuário Da Yamiami no Mi E acabou sugando Toda a ilha ali Com sua escuridão E foi sugado junto Como ele não consegue sair Como a escuridão É um espaço dimensional Fora do mundo Humano ali De One Piece A fruta acabou renascendo E ele perdeu os poderes Seria essa a explicação Por que que não temos Tantas reações Sobre a fruta Do Barba Negra Por que são pouquíssimas As pessoas que se lembram disso Então já temos ali Uma ênfase bem legal O Barba Branca Em Barenford Quando o Tite Usou o poder da fruta Ele ficou um pouco espantado Quando teve aquela A gente não sabe Se foi porque ele anulou o poder Ou se ele reconheceu a fruta Mas Lembrando que Em Time Skipping Ainda temos muitas coisas Embrionárias Acontecendo com o próprio Haki Eu gosto dessa linha Tá bom Que o Zback Ele usou Uma autodestruição ali Sugou tudo no Black Hole Inclusive ele mesmo Está preso dentro Agora eu acharia incrível Que tivéssemos O Barba Negra Sei lá Fazendo uma bola de escuridão E desse aquele zoom A gente entrasse dentro E lá Encontrássemos ruínas E o Zback Sentado no trono Seria incrível Meio que o Sukuna ali Deu Jujutsu Kaizei Sabe Então É uma linha interessante Poderíamos trazer Zback De volta A vida Porque lá dentro Da escuridão total O tempo passa De uma forma Completamente Diferente E esse personagem Não ficaria relegado Somente A flashbacks E o Barba Negra Tem muitas conexões Com esse pirata lendário Tem um navio Com seu nome Pegou a sua ilha Bom ter uma tripulação De uma forma muito parecida Com o que ele montou No passado Baseado somente Na força Na brutalidade Na lido mais forte Eu gosto Então seria bem legal Isso acontecer Quanto ele poder ter Duas frutas Por conta disso Meu primeiro lugar Sobre isso Sobre essa explicação Ainda é o corpo estranho Do Barba Negra Mas não dá pra descartar Que o outro coloque Alguma explicação Maluca Que essas duas pessoas Habitam ali dentro Da escuridão O Barba Negra E o próprio Zback E com isso eles conseguem Fazer essa troca De poder Afinal não sabemos Como funciona o centro De um buraco negro Tá bom? Everton Luiz Rosa Por que o Sanji Não é considerado Um super nova? Só foi considerado Ali os super novatos Que chegarem Xaboud Como a recompensa De 100 milhões Ou mais Por isso que o Sanji Acabou não entrando O próprio Barba Negra Mesmo Não faz parte Dos super novas Barba Negra Faz parte Da pior geração São duas coisas Diferentes A pior geração São todos esses piratas Que aparecem Mas super novatos Só quem chegou ali Com 100 milhões É por isso que o Sanji Não faz parte Somente o Zoro E o Lufão Dentro da tripulação Tá bom? Renaton 981 Você acha que a tripulação Do Chapéu de Palha No final da obra Será comparada Ou mesmo irá superar Os Rocks Ou apenas Será comparada Com a tripulação Do Roger? Eu acho que é um pouquinho Difícil Acho que é um pouquinho Difícil os Rocks Convenhamos Porque Eles já tinham Grandes piratas De renome Fortes Pra caramba Praticamente Entrando no seu Auge de força Quando se iniciou É um pouco complicado Eu acho que o comparativo Pode acabar sendo Entre usuários De Raki do Rei Que o Oda Pode acabar inserindo No Sanji No Sop Pra colocar números Parecidos E aí termos Uma base Falando Aqui tem 4 usuários De Raki do Rei Tem 4 também Eu creio que no final A tripulação É porque é difícil Você comparar eras Passadas com as atuais Mas eu creio que No final da série A tripulação do Luf Isso com toda certeza Vai ser mais forte Que a do Shanks Tá? Isso é fato Por quê? O Luf disse Que queria ultrapassar O Shanks E a sua tripulação O Luf disse isso Tá lá nos primeiros capítulos Então sabemos Qual que é o poder final Da tripulação do Luf Vai ser durante a guerra final Vai ser daqui a 20 anos Eu acho que vai ser agora Já quando o Luf se tornar Rei dos Piratas Porque pra ele ser Rei dos Piratas Ele tem que ultrapassar O Shanks Aí tem aquela coisa O Shanks Meio que representa O Roger É um pirata De um braço só Somente com o Raki Então O Luf passou o Shanks Automaticamente Já dá pra entender Que O Luf passou Os Piratas Roger Mas E os Rocks Como é que fica? Aí é complicado Esse é um difícil Por quê? Os remanescentes Viraram tudo Os Imperadores Sabemos que eles não eram Tão fortes Naquela época Então fica muito Subentendido Sobre como vai ser Essa comparação Eu acho que sim A tripulação do Luf Dado que ele é o protagonista Tem tudo pra ser A tripulação mais forte Que já navegou Nos mares de One Piece Desde 800 anos atrás Até a atualidade Porque convenhamos É o Luf E a sua tripulação Gabriel Faria Silva Estava lendo o último capítulo Do One Punch Me acredito que possa ocorrer Uma luta entre o Blast E alguns dos seus companheiros Pode até ser o Boris Contra o Saitão Gostaram do Boris, né? Pra quem não sabe Voltou o Boros Em One Punch Só que não sabemos Se é ele Eu acho que não Então eu Cariosamente chamei ele De Boris Que é o irmão do Boris Olha só, galera Ocorreu um Redraw Aqui Murata redesenhou Esse último capítulo inteiro E mudou muitas coisas Ele tirou o Blast A sua equipe Não aparecem E mesmo o Boris Infelizmente E ele mudou o final da luta Aquele final engraçadinho Do Saitama com o Garou Ali na casinha Ele tirou Tirou completamente E acabou adicionando Um evento astronômico Um evento cósmico Ali com o Garou Que eu acertei Olha que legal Eu fiz um vídeo aí Sobre que o Garou Teria uma transformação a mais Vinda diretamente De God E isso acabou acontecendo Nesse novo final Feito pelo Murata Por que ele redesenhou Esse capítulo Tão rapidamente Por que ele fez isso Não me perguntem Galera Eu vou ser sincero Para vocês Eu não gosto Desses redesenhos Feitos na série Eu não gosto É uma das coisas Que me fez parar De fazer os reviews De capítulos Porque Eu faço um review Olha só Foi um capítulo Faço o review do capítulo Ele cata e muda tudo Acaba mudando O contexto da história Não sei por que Eles fazem isso Esses redesenhos todos Mas Nesse último capítulo Acabou acontecendo Ele mudou o final E deixou uma coisa Bem épica Ficou muito legal Então dê um confere Vou até deixar o link Aqui no card Do vídeo Sobre a nova forma Do Galo E você vai ver Que aconteceu exatamente O que eu havia dito Nesse vídeo Tá bom Eduardo Melo Como o Oda consegue Guardar tantos segredos Por tanto tempo Legal né O Oda já contou O final de One Piece Para os seus editores Eu acho que Sempre tem troca de editor Mas 10 pessoas Pelo menos Já devem saber O final de One Piece Felizmente Os japoneses São mais disciplinados Porque se fosse aqui No Brasil Já iriam vazar E sair para o mundo inteiro Japoneses não Ele guarda lá Ele fica feliz Ele se emociona De saber o final E não abre a boca Ainda bem Mas o Oda É o seguinte Ele Todos os segredos Da série Do One Piece Não existem Desde o princípio Que ele começou A escrever Tá bom galera Qualquer Escritor Qualquer Qualquer pessoa Que faz uma HQ Sabe disso O Oda Ele tem os pontos chaves Ele criou o que? A vontade dos D O tesouro One Piece O século perdido Então esses principais Ele tem desde o início Da série Porém os outros segredos Que foram surgindo Conforme ele foi escrevendo E aí ele foi fazendo Conexões Foi deixando anotado Já disse que tem um caderninho Ali para fazer as suas anotações Para fazer conexões Do que acontece Muitas das coisas Que encontramos em One Piece Não foram programadas Não foram pensadas Pelo Oda É normal Quando você começa A escrever Você começa a ter Novas ideias E assim foram surgindo Mais e mais mistérios Eu acho que o Oda gostou De se aventurar nisso De criar cliffhangers De trazer esse conceito Para sua obra E com isso Ele criou algo Completamente diferente Do que estamos acostumados Ali nos Shonens Que tem sim Seus mistérios Mas não a nível De One Piece Joe Vitor Existe alguma chance De King se juntar Ao tentar entrar Para os chapéus de palha Visto que ele sempre Esteve esperando Pelo Joy Boy Eu acho que falta Vínculos pessoais Direto com Luffy Ele esperava Por Joy Boy Mas Luffy É aquele que derrotou O seu capitão E ele acredita muito No Kaido Eu queria que o King Possa acabar contando Mais sobre as lendas De Nika Deus do Sol E Joy Boy Aquilo que rodeia Os mistérios Os mistérios Do povo Lunarian O que aconteceu Com eles Eu acho que o King Pode ser isso Acorrentadinha ali Com o Kairoseki E falando um pouquinho Mais da sua história Vamos ter umas Passagens dessas agora No final do Arco Deuano Com algumas revelações Importantes Tem muita coisa ainda Para se revelar O homem que o Hiteto Espera O que tem dentro Do castelo Do Shogun Lá tem os poneglyphes Então tem muita coisa ainda Antes de por fim Encerrar o Arco Tá bom galera A abertura Das fronteiras Deuano Agora o King em si Entrar para a tripulação Não é vínculos Não tem galera Você pode colocar Yamato Você pode colocar Otama Você pode colocar O Momonosuke Mas o King Tá diretamente ligado A todas as tristezas E calamidades Causadas Do país de Oane É como você tentar Colocar o Caesar Na tripulação do Luffy Olha o tanto de coisa Ruim que o Caesar fez O Luffy não aceitaria Tá bom Então eu acho que A importância do King Agora é revelar mais Para a gente Sobre o povo Lunariano Daily Clips Moments Com a confirmação Do próprio Togashi De que irá voltar A escrever o mangá Hunter x Hunter Acha que o anime Poderá continuar? Para quem não sabe Togashi criou uma conta Olha que fantástico isso galera Ele criou uma conta No Twitter E ele colocou Uma foto Da cantinho Da página Com uns rascos Só rabisco Você não entende nada Nada Ele ganhou um milhão E meio de seguidores Em um dia Depois ele postou Uma foto de uma árvore Um milhão e meio De seguidores Em um dia só Eu acho que é legal Isso Para ele entender Como as pessoas Gostam do Togashi Eu acho Dentre os mangakás O Togashi Um dos melhores Se não o melhor Roteirista Ele tem duas obras No topo de vendas Você tem Hunter x Hunter Que está em ato Há muito tempo E você pode entrar Em qualquer rank Chega na Crash Ou qualquer site De anime Que você assista Você sempre vai ver Hunter x Hunter Ali nos tops de vendas Ele tem E o Hakusho Que fez parte Da era de ouro Da Jump Nos topos de vendas Tem Hunter x Hunter Nos topos de vendas É muito difícil O mangaká conseguir Plancar duas obras Na sequência Não a toa Osamu Tezuka O deus do mangá Do Japão Já disse Que o Togashi Era um dos melhores Roteiristas Que ele já tinha encontrado Os melhores mangakás Que poderia existir E é muito legal Ele ver que as pessoas Gostam do trabalho As pessoas estão ansiosas Para uma continuação Tá bom? Então ele está voltando Ele colocou ali Umas esquetes Acho que de quatro capítulos Da série Mas respondendo Essa pergunta Que eu fujo Do assunto completamente Pode-se ter Uma nova série animada Eu acho que tem Poucos capítulos Para se fazer O anime Visto que O anime de 2011 Estava seguindo Uma média De dois capítulos Para se fazer um episódio Temos cerca de Cinquenta capítulos Após o fim Do anime Isso daria Vinte e cinco episódios Apenas animado Eu não sei se eles Entrariam nisso Porque Não tem final O arco não terminou É muito difícil Eles fazerem a série animada Até um ponto Em que ainda está Continuando o arco Se tivesse fechadinho Esse arco Pelo menos da sucessão Aí sim Poderia ter uma chance De se animar Quem sabe Não façam Um filme Da luta entre Hisoka e Kuroro Que seria bem legal E pode ser Um ovo Um especial Mas com a volta Eu acho que as coisas Vão começar a se aquecer Roberto Zerlotini Você acha que a cor branca Escolhida por onda Para o Gear 5 Pode ser do fato Da real cor do sol Vista do espaço Ser branca De forma alguma O sol é branco no espaço Por que o sol A gente vê amarelo aqui Porque as partículas De luz passam Pela atmosfera E aí fica amarelo Né Paleta de cor Que chega pra gente aqui Mas o Luffy Tá no espaço Não Ele tá no mundo Lutando Então obviamente Que veríamos ele Amarelo Aqui dentro Se ele estivesse Radiando a cor do sol Qual a cor da luz Do Kizaru É branca Né Não É amarela Então não tem nada a ver Isso aí Por que o Luffy Ele é branco Primeiro cor natural Da borracha Obviamente E segundo Porque Quando o Barba Negra Usar o seu despertar Da escuridão total Luffy vai estar Se destacando Lá no meio Da escuridão plena Todo branco Tá bom Então não tem nada a ver Com o sol Ser branco Na original No espaço Luffy não tá lutando lá Tá bom Alan Dalla Costa Apesar de ser um filler Acha que a menção Do David Jones Durante o arco do Fox Prepara terreno Para a aparição Do lendário pirata Ou alguma coisa ligada A ele no futuro Da obra Olha O arco do Fox Não é filler não Quantas pessoas Pularam o arco do Fox Porque não é tão legal Eu concordo com vocês Mas se surpreendem Ao descobrirem Que a ilha Que hoje É Do Barba Negra Foi onde surgiu O David Backfight O arco do Fox Não é filler não Tá galera Não pulem David Jones É citado no mangá Também Pela Hobby Ela conta um pouco A história do David Jones Então ele é canônico Beleza David Jones pode ser um pirata lendário Quem sabe ser o nome Original do Joy Boy Associamos Joy Boy do passado Como sendo um D Mas quem garante Que os D E as famílias Não eram alguém ligado Ao reino antigo Ou a tripulação dele Que herdou essa vontade O Down do amanhecer O Devil das frutas Como diversas teorias contam E David Jones Não necessariamente Precisa ser um D Pode ser o primeiro Rei pirata E é por isso Que ecoou lendas Sobre ele Quem sabe sendo O próprio Joy Boy Que foi reconhecido Também com o Nika Deus do Sol Eu acho um pouquinho Difícil Termos a revelação Do nome de Joy Boy Como David Jones Jogado tão ao acaso Assim Porque é um nome Muito importante Para a trama Porém Podemos ter um vislumbre Do David Jones Sim Inclusive o Oda Já desenhou Um SBS Falando um pouquinho mais Desse pirata lendário Ao qual o David Backfight Foi feito Em homenagem Tá bom? Mas não é filler não Não pulem o arco do Fox Tá bom? Que é importante E é isso Bastante perguntas respondidas Espero que vocês tenham gostado Se divertido Se você chegou até aqui Um salve especial Aproveita para deixar Sua pergunta nos links Me segue lá no Instagram E é isso Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau